Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Rede TV para todo o Brasil, sempre aos sábados às 19h. Mas bora falar sobre o que a gente mais gosta? Pois é, começando com um especial sobre automobilismo, oitava etapa da Sprint Race lá no belíssimo Autódromo Velocitar. Bora acelerar com eles. Olá, seja bem-vindo à oitava etapa da Sprint Race, diretamente aqui da cidade de Mojiguassu, no Autódromo Velocitar. Nesse autódromo que é um verdadeiro cartão postal, cravado a 180 quilômetros da capital paulista, vamos ver aí o grid de largada para a Corrida 1, Poliposition da Corrida 1, Marcelo Henriquez. Vamos para 25 minutos de prova e mais uma volta. Isso, a disputa é por tempo, mais uma volta normalmente. E agora já começam a fazer a formação de grid para entrar na reta. Marcelo Henriquez vem pelo lado esquerdo, pelo lado de dentro e o Francesco pelo lado de fora puxando o pelotão. Eles que vêm pela reta vão aguardar a direção de prova, vamos ver a largada dessa oitava etapa da Sprint Race. Temporada 19, vamos para a largada. Vem Marcelo Henriquez, já tem gente lá vindo pular para o fora, já buscando até a grama. Marcelo Henriquez vem sustentando a primeira colocação, olha o Gerson Campos. Olha que vem por dentro, vem para assumir a segunda colocação, Gerson. Vem lado a lado com o Francesco, já tem gente aqui já passeando lá fora na grama. O pessoal lá de trás já vem passeando na grama. Olha o Gerson Campos para cima do Francesco Frantiosi. Vem os dois lado a lado. Gerson Campos assume a segunda colocação. Marcelo Henriquez largou na primeira colocação, já consegue abrir. Tem uma pequena vantagem agora para o Gerson Campos que é o segundo colocado. Francesco Frantiosi é o terceiro colocado e já tem gente brigando. Olha o líder do campeonato, hein? Olha o Bruno Ismelevesc ali brigando, já vindo, já foi dar um pequeno passeio na grama. Desde que vem pela parte de descida. Aqui essa entrada, desse conjunto de S é bem complicado, né Edu? É, é uma freada forte, né? Vem de quinta, cano cheio e olha o capô do Luiz Arruda aí. Já aconteceu alguma coisa com ele. Passa Marcelo Henriquez na liderança. Olha o Francesco Frantiosi para cima do Gerson Campos. Vem aqui na freada da curva 1. Vem mais aberto, olha o Francesco, para subir lado a lado. Na curva 2, para reassumir a segunda colocação, Francesco Frantiosi. E olha o Pedro, passando mais um. E olha o Pedro, para cima de Luciano Zangirone, tentou se defender. Vem para assumir a quarta colocação. Quarta colocação. Olha o Pedro Lopes, hein? O Luiz Arruda, como a gente falou, perdeu o capô. É bem provável que a direção de prova chame ele para a bota, para talvez pôr o capô. Marcelo Henriquez, olha o líder parado. Então, novo líder. Francesco Frantiosi é o novo líder. Sifte canapista. É, uma pena para o Marcelo, né? Não sabemos ainda o que aconteceu de problema com ele ali. Mas a briga entre o Gerson e o Pedro agora vai ser legal também de assistir. É, ele que vinha bem, né? Vinha com a volta mais rápida da prova, 1.39.4. Liderando com uma certa folga. Conseguiu trazer o carro de volta. Mas é um prejuízo enorme, né? É, Sifte caro vem para a boxe. Vamos para a relargada. Francesco Frantiosi, vem. Puxando o pelotão, tentando se defender do Gerson Campos. Mais atrás, olha o Pedro Lopes. Olha o Luciano. Olha o Luciano Zangirone. Para cima de Pedro Lopes. Está levando também ali o Dante Fibra. Está ali os cinco carros. O Luciano. Francesco Franciosi sustenta a primeira colocação. Olha o Pedro Lopes. Para cima de Gerson Campos. Vem os dois praticamente lado a lado. O Gerson Campos sustenta a segunda colocação. Vem para a parte de subida. Vem praticamente empurrando o Francesco Franciosi. Olha o Gerson Campos para assumir a ponta. Olha o Gerson Campos para assumir a primeira colocação. E olha na descida do S. Aqui, carro número 61, Luca Crossi. Para cima do líder do campeonato, o Bruno Smelewski. Olha o Dante Fibra. Vindo para assumir a terceira colocação. Dante Fibra vindo para assumir a terceira colocação. Está aí o líder da categoria GP, Luciano Zangirolami. Essa briga está muito legal. É o segundo, terceiro, quarto e quinto da GP. Você vê que o Léo que estava em segundo, agora já está em terceiro. E o Edu Menotti vem brigando com o Caio Coelho ali. Está aí o Gerson Campos. Está aí o líder da primeira corrida. Vem Gerson Campos. Vence Gerson Campos. A primeira corrida, categoria Pro. E olha o Luciano. Vem Luciano. Vem para vencer na categoria GP. Luciano Zangirolami vence a categoria GP. Vem Gerson Campos. 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 Temporada 2019, Corrida 2, porque nós temos sempre duas corridas aí por cada etapa da Sprint Race. Vamos para o grid de largada, temos aí Gerson Campos, na pole position, ao seu lado larga Francesco Franciosi. Vamos ter aí, vamos reviver a disputa da primeira corrida. Vamos ver a largada, bandeira verde, vamos para a largada. Gerson Campos vem sustentando a ponta, já tem gente lá atrás, parece o Rafael Seibel, vem passeando na grama. Vem passeando na grama ali, olha o Franciosi por fora, Gerson Campos por dentro, já vem gente fritando, fritando, tudo indo passear lá na grama. E o Gerson Campos sustenta a primeira colocação, o Franciosi não desiste e vai para cima. Quem foi para a grama ali, que passou da freta, foi o Alex Seid. Foi o Alex Seid, né? O Luca Cross vai tendo trabalho com o João Rossati. Ali a disputa é pela terceira colocação, carro número 55, rodou. Caio Coelho. É repetição aí o Cássio Cortez. Aí o Rodô ficou de atravessar até perigoso, hein? Até perigoso. Bem provável que Caio foi... Foi desviado do... Exatamente. E acabou indo lá fora, né? E olha o Francesco, para assumir a ponta. E olha o João Rossati, vindo para cima. É o terceiro colocado, vai para cima do Gerson Campos. É o líder do campeonato, na terceira colocação, indo para cima do segundo colocado. Alex Seid. Pena, hein? Final de semana dos dois. Final de semana, aí para os dois. Safety Car na pista. Realmente, o Alex Seid, ele ficou de cara para o guarda-reio. Situação realmente perigosa. Vamos para a relargada. Vai, vamos. Bandeira verde. Vamos relargar. Francesco Franciosi. Vem na primeira colocação. Trazendo com ele, Gerson Campos. João Rossati, Luca Cross, Marcelo Brisa. E já tem gente fritando o pneu lá na entrada da curva 1. Olha a disputa ali. Pela sexta colocação. Seid com o Luca Cross. E o Luca acabou ficando um pouquinho ali. É, o Luca Cross perdeu um pouquinho ali. Ele que vinha na quarta colocação. Ali perdeu um pouquinho já de contato e já tem pedaço de carro voando. E tem carro saindo lá. Ali deve ter perdido, acho que, o ponto freado. E olha a disputa. Olha a esfregada. O que a gente fala na primeira corrida. Carro de turismo. Quem não passa esfregando não é carro. Não é corrida de carro de turismo. É o Pedro Lopes que teve que largar lá de trás e vem escalando o pelotão. Ele é um piloto muito rápido. Já ganhou algumas corridas aqui na categoria. E certeza que ele vinha fazendo esse estrago. A suspensão traseira aí do Carlos Renox. Aí eu acho que já foi embora. É, naquelas disputas ali, encosta, encosta, encosta. Às vezes acaba quebrando um braço ou alguma coisa. E dá esse resultado aí, né? Legal a gente ver também o Brizac, que é o líder da GP nesse momento. Está em quarto colocado geral, né? E não só está em quarto, mas está ali atrás acompanhando o ritmo dos líderes da prova, né? Esse final de semana foi interessante. Isso marcado pelos GPs, né? Como andaram bem, acompanhando os pilotos da prova, igual para igual, né? E o João Rossati que crava a melhor volta da prova. 1.38.787. João Rossati cravando a melhor volta dessa segunda corrida. E tem gente rodando. Vini Azevedo. Vini Azevedo. Na entrada da reta aqui dos boxes, acabou perdendo a traseira. Deu um 360. Vem para a última curva. Francesco Franciosi. Vem para a rasgada pela reta dos boxes pela última vez. Gerson Campos vem se sustentando na segunda colocação. Vem, Francesco. Vem, Francesco. Vem, Francesco. Vence. Francesco Franciosi. Segunda colocação, segunda colocação para Gerson Campos. João Rossati fecha na terceira colocação. Olha o Marcelo Brizaki. Olha o Marcelo Brizaki. Vem, Marcelo. Vem, Marcelo. Vem, Marcelo. Vence, Marcelo Brizaki, pela categoria GP. A cerca de 150 quilômetros ao sudoeste de Paris, fica a cidade de Le Mans. O palco da corrida de 24 horas mais famosa do mundo, que todo ano atrai multidões de apaixonados pelas provas de longa duração. Esse é exatamente o lugar que os fãs estão procurando. Um carro atrativo, uma corrida fantástica e uma grande luta com os carregadores no carro. Mas, por enquanto, o que realmente nos traz aqui não é só a velocidade, mas a história dessa tradicional corrida. O passeio pelo Museu das 24 Horas de Le Mans começa exatamente aqui. Nesse corredor, nós temos os 24 nomes mais importantes da história dessa corrida até hoje. Vem comigo. Batizado de o corredor dos 24 heróis, o espaço traz nomes que se tornaram lenda dentro e também fora das pistas. Com mais de um século de disputas entre pilotos, carros e fabricantes, Le Mans também acompanhou a evolução dos automóveis e de algumas excentricidades. Presta atenção na frente desse carro aqui. O que te lembra isso aqui? Uma turbina de avião, não é? Pois é exatamente isso que é. Em 1952, usando essa tecnologia, esse carro já atingia os 200 km por hora. Em um outro ambiente do museu, estão os modelos que já alcançaram a glória na competição, enfileirados como em um grid de largada que mistura as mais diferentes categorias. Nós estamos falando sobre Endurance, então o objetivo é fazer 6 horas consecutivas com diversas classificações. Você tem o LMP1, exatamente o carro como esse, que é um prototipo, muito rápido. O LMP2, que é o pequeno brother desse carro, muito interessante também, especialmente a Europa, com mais de 12 ou 14 carros em uma mesma categoria. E você tem também o GT Car, com o Ferrari, Porsche, Aston Martin, Corvette. Carros como a Ferrari 166MM. Esse esportivo já mostra que, por estar aqui, é um carro muito especial. Mas ele tem uma peculiaridade bem interessante. Ele é um dos poucos carros que, em sua primeira participação, ganhou as 24 horas de Le Mans. É uma Ferrari de Maranello, do ano de 1949. E, por incrível que pareça, já atingia acima dos 200 km por hora. Avançando um pouco mais na fila, deparamos com uma lenda ainda viva do automobilismo, o Ford GT40. Na década de 60, os carros europeus dominavam todas as provas de longa duração. Até que a Ford americana resolveu fazer um projeto para quebrar essa hegemonia dos carros europeus. Surgiu, assim, o Ford GT40. Só para vocês terem uma ideia, de 1966 a 1969, ele foi o vencedor imbatível de todas as 24 horas de Le Mans. Mas é claro que, neste grid, não poderiam faltar os protótipos, as grandes estrelas da festa. Como o Porsche 917 Longtail, que venceu duas vezes as 24 horas de Le Mans, era capaz de atingir quase 400 km por hora em 1970. Esse foi o Automais de hoje, com uma das coisas que a gente mais gosta, um especial sobre automobilismo. E não se esqueça, ao longo de toda a semana, você pode ficar muito bem informado através das nossas redes sociais e também do nosso canal do YouTube. Uma ótima semana para você e até sábado que vem. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho